Ó, agora a gente vai invadir o camarim da família da Juju, já estão todos aqui esperando pra ver o que vai acontecer. E aí, tudo bem, seu Correa? Você é o pai da Juju, olha só quem tá aqui. Você, grande Felipe, direto de Las Vegas, tranquilo? Beleza, tudo bem? Estou muito lá? Olha, depois do campeonato sim, mas eu tô quebrado aqui. E a dona Dora, mãe da Juju, tudo bem, dona Dora? E você? Demais. Vem cá, me conta uma coisa, essa surpresa aqui tá sendo surpresa mesmo, a Juju não tá sabendo de nada. Não tá sabendo de nada, vai ser a maior surpresa da vida dela. Eu imagino, né? Vocês conseguiram esconder bem, foi difícil assim manter ou não? Não, foi tranquilo, todo mundo escondeu tudo, nem imagino o que vai acontecer, pode ter certeza, vai cair dura lá. Ela nunca passou por isso na TV, né? A gente sempre vê outro lado da Juju, guerreira, mas esse lado família, assim, vai ser novo pra gente. Você acha que ela vai chorar? Olha, chorar eu não sei não, viu? Porque a Juliana é meio dura na queda, viu? Mas pode ser, pode ser até que ela surpreenda todo mundo e chore. Dora, eu acho, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que não. Eu não sei, todo mundo que assistiu o Felipe lá, a gente assistiu as edições, os depoimentos, tem muita gente legal falando. O pessoal da produção chorou. Você conhece a Juju mais do que ninguém, qual a sua opinião? Você acha que ela vai chorar? Olha, a Juliana, como disse a Dora, ela é bem durona, né? E eu acho que pra ela chorar, ela tem que largar esse meu lado TV, porque ela se incorpora na TV mesmo, assim, então ela é outra pessoa. Então ela tem que sentir aquilo lá mesmo, como aquele relacionamento pessoal nosso, dia a dia. E se impactar, eu acredito que ela vai chorar sim. E eu vou fazer, vou entrar lá, né? Tentar fazer o meu melhor pra poder passar muita segurança pra ela na hora que eu vou pedir ela em casamento. Peraí, como assim? Você vai contar essa história? Estão aqui na web, vocês já estão sabendo. Vamos falar, pode falar. Você vai pedir em casamento no palco. Vou pedir a Juliana em casamento no palco. Acho que foi uma oportunidade bem legal, né? E a Juliana meio que desacredita um pouco de mim. Meio quase totalmente, né? Então eu acho que foi uma hora legal e a gente já tava se programando já. E eu aproveitei esse gancho aí e vou tentar falar... Casou, literalmente. É, casou, juntou tudo. Vou tentar falar palavras bonitas e vou pedir em casamento. A Juju é toda meio humano, mas acho que ela tem esse lado menininha que na hora, assim, vai fluir. Toda menina imagina isso, ser pedida, vai rolar um anel, vai ter todo aquele clichê. Mostra aí pra nós. Até aqui o bonitão. Anel de noivadão, olha. Foram lá, tiraram medida escondida, né? Da Juju, pegaram um anel dela na casa. Ficou um processo pra que eles... Não, mexe, eu te vi as vezes que eu vim gravar que eu tive que ficar até mentindo. Hoje mesmo ela me ligou. Por que você não fala comigo, né? Eu falei, eu tava me arrumando, sabe? Eu cheguei de viagem hoje. Dormiu, falei, amor, tava dormindo, acordei atrasado. Ela, pra quê? Eu falei, eu vou treinar. Ela, você não vai treinar à noite? Falei, ah, não sei o que eu vou fazer. Eu vou ouvir aqui. Vai enrolar, cara. Só enrolando. O Tiago, que você tá aqui escondidinho, o Tiago. Você que é o stylist da Juju, é isso mesmo, Tiago? Sim, sou eu. Você estava com ela até poucos momentos antes dela entrar no palco. Não passou nada pela cabeça dela? Nada, ela tava pé da vida que o Felipe não respondia a ela no WhatsApp. Ela falando que o Felipe tava vendo e não respondia a ela o que tava acontecendo. A gente tava almoçando e ela, pô, o Felipe não responde, tava pé da vida. Essa raiva vai virar um amor, vai virar, assim, 880, né? Vai, vai. Isso que ela vai gostar bastante. Eu deixo eu te perguntar, você tem alguma história da Juju criança que você compartilhar aqui pra gente do Legendas na Web? Alguma coisa que ela já fez, que você lembra aí, que marcou a vida de vocês? Olha, a fase de criança dela teve várias, várias, várias passagens, mas o que realmente marcou, assim, já com a idade bem pré-escola, foi quando ela, quando a gente queria matricular lá, uma escola dos nossos sonhos, né? Que era o colégio italianiano. Sim. E ela não tinha idade ainda, que era no mínimo, então, de mínima de 6 anos pra poder entrar na pré-escola. Sim. E a escola recusou a matrícula. Sim. Mas aí a gente assistiu, tal, e eles reconsideraram e falaram, bom, tá bom, nós vamos fazer um teste com ela, pra ver se ela realmente tem habilidade pra poder seguir os alunos mais velhos. Sim. E acabou fazendo um teste e saiu muito bem e foi só alegria pra gente. Surpreendeu vocês? Surpreendeu todos nós, né? Caramba, e ela estudou lá há 5 anos, já surpreendi a gente. Dando orgulho desde aquela época? Desde aquela época, com certeza. Demais, já tá emocionado aqui e agora com tudo que vai acontecer? Eu não tô nem conseguindo me expressar, porque a emoção é muito forte. Demais. Pô, gente, tô muito feliz por vocês, a gente tá nessa expectativa, acho que vai ser um dia marcante na vida de vocês e daqui a pouco no Legendário você vai acompanhar toda essa história, essa repercussão, sabe que vai dar certo? Vai dar certo, a gente sabe o que vai dar, a gente nem imagina qual vai ser a reação da Juju. Vamos fazer o seguinte, aqui na web a gente pode mostrar um trechinho, dá só um gostinho pro pessoal de casa, tá? Então olha só como a Juju vai reagir e daqui a pouco, ó a dona Dora, toda preparada já, chorar. Você vai chorar também, eu tenho certeza. Ah, sim, eu choro. Porque eu não vou chorar, mas isso é normal, né? Mas vamos ver ela lá, como é que ela vai ficar, né? Vamos acompanhar, daqui a pouco no Legendário. Eu não vim com flores, eu não vim com rosas, você conhece, eu não tô de terno, eu não sou milionário, eu não tenho nada relacionado, ó, que eu tento te impressionar se não for o meu amor por você. Você aceita casar comigo? E aí que você ficou bem emocionado, hein? Você não sabia que eles iam estar aqui? Não. Ninguém sabia, porque era surpresa, não é verdade? Era surpresa, é, a gente ficou sabendo, a gente tava entrando aqui, vamos lá, onde vocês tão aí, não vá, escondendo a gente, bem escondendo. Vamos de mansinho, de mansinho. E aí, pode passar, pode passar, dona Dora. Ó a Carlinha, pode passar a Carlinha. Deixa eu te perguntar, vocês sabiam que a Juju era fã de vocês ou não? Eu descobri que ela era fã da gente, porque eu encontrei com ela na saída de uma academia da rua, um amigo meu chegou e falou assim, ela queria tirar uma foto com você. Seria o contrário. Aí eu falei, beleza, vamos. Aí tirei. Aí, na realidade, eu tava em dúvida ainda, né? Porque ela tava com outra roupa. De academia. Roupa de academia. E eu fiquei, não, dúvida, me lembrou alguém, mas eu fico treinando também, ouvindo música. Aí ele falou, é a Juju. Ah, bicho, eu falei, cara, não é possível, né? Foi uma humildade muito grande. Aí ela, pra conversar com ela, ela revelou que ela é muito fã do Sampaio, cantou vários sucessos. Falou que tem vários CDs que já tinha baixado o novo em nosso site, que tá pra baixar de graça, então ela já tinha baixado e foi mostrando. Eu falei, caramba, que humildade, assim, né? Porque ele, claro, ela é um sucesso, tem mil e sete anos de carreira, mas a gente encontra de tudo. E uma pessoa assim, ela vai longe demais, né? Ela é um coração enorme. Eu tenho certeza que é verdade que nas nossas reuniões sempre tá o nome de vocês lá. Ela falou, vamos guardar, vamos guardar pro aniversário dela e acho que casou. Falou de amor, lembrou de Santa Cris, é que é bom. Foi um momento certo. Ela é humilde, merece a sua homenagem, as pessoas assim merecem. Ela dá audiência, ela é uma pessoa que atrai. Tem pessoas que tem esse... Ela não precisa cantar muito bem, ela não precisa ser nada muito bem, mas ela tem esse dom, essa luz que atrai as pessoas em torno dela. Basta ver o número de seguidores que ela tem, então... E a foto que eu tirei com ela, que eu coloquei no meu Insta, bombou de curtir. Bombou de curtir? Foi uma coisa incrível. Qual foi essa foto? Uma coisa incrível, é uma humildade e... E não foi só ela que curtiu, não. A plateia veio abaixo, você vai ver se daqui a pouquinho, na verdade, o pessoal canta muito. Tenho certeza, foi fantástico, foi emocionante. Daqui a pouco vocês vão ver tudo isso no palco Legendas e curtir um pouquinho de Santa Cris. Dá uma relembrada, né?